Será que é bom? Que que é? Que que é? Que que era? Que que era? E aí galerinha do YouTube? Galerinha, no vídeo de hoje eu tô muito animada porque vai ser um vídeo único a gente nunca fez esse vídeo aqui no canal e eu tô super animada porque é um desafio daqueles que a gente tem que descobrir. A gente não sabe o que tem atrás da coisa que eu vou mostrar pra vocês e o desafio é desafio não escolha o canudo errado e olha só gente essa é a nossa caixa que a gente vai utilizar e aqui eu tenho um exemplo de bebidas que a gente vai ter no nosso desafio de hoje. Por exemplo tem dois iguais dois iguais e o mesmo estilo e um diferente que no caso vai ser dois sucos porque a gente só fez coisas naturais porque tentamos ser naturais né e um vai ser diferente pode ser que esse diferente seja ruim e eu tô tô torcendo eu tô sentindo cheirinho de ovo acho que tem um ovo no meio hummm ui hummm ah mas eu tomei o ovo cru então eu acho que tá tudo bem mas eu não sei eu tô muito animada porque eu nunca fiz esse desafio e eu tô aqui com a minha amiga Nath Oi galerinha que você já conhece aqui do canal e Nath você já fez esse desafio sem gravar em casa mesmo? Nunca Nunca? Eu tô bem não pede aí high five então gente vamos começar mas antes vamos cantar a nossa musiquinha dá um joinha pra mileninha e faça parte da nossa turminha aperte no botão da notificação e venha ser um milenático de plantão pra finalizar de um jeito bem legal não se esqueça de se inscrever no canal e agora sim vamos começar bom a gente vai virar de costas e a produção vai colocar as bebidas aqui e aí a gente vai ter que beu beu eu tô muito animada eu tô muito nervosa então vamos começar a primeira rodada vamos virar galerinha suco de cebola será que elas vão gostar? ai já comecei a chorar atenção deu tem dois muito delicioso a galerinha tá vendo aqui em casa tá e um é ruim demais tá calma vamos levar a papel tesoura pra ver quem começa a escolher ah gente vai sobrar um então eu vou escolher um a gente vai escolher outro e outro vai sobrar é quem sabe a gente pega os bons e os ruins sobram vai pedra, papel, tesoura ganhei então eu começo não tu escolhe é então comecei escolhendo quer escolher tá vai começa eu quero rosa gente vai ter que se levantar porque é um pouquinho alto mas eu também é um pouquinho alto então calma tu vai melhorar tu vai melhorar a Nath não tem medo das coisas será que a Nath vai abrir peraí será que é bom que 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 é que que é que que é que que é volta Nath minha vez nada mata Nath toma o outro gole Toma um gole de uma outra coisa que deve ser tão ruim quanto o outro. Toma o outro. Toma o outro. Vem para a minha hora! Deve ser tão ruim. Pai, toma lá. Toma, Nath. Tira o gole. Esse deve ser ruim. O da Mia ruim. Esse é muito bom. O meu suco favorito! De morango! Eu amo suco de morango. O que era que eu peguei? A da Nath não sentiu o cheiro? Não. Cebola. Eu só quero alguma coisa com lime. Ai, que nojo. Vamos para a segunda rodada. Gente, a gente teve que trocar o canudo desse aqui, que era de cebola, porque senão ia ficar o gosto, ia ficar muito ruim. Então a gente vai trocar e também vou trocar os outros, para não ficar muito diferente de todos. Então agora vamos lá. Vamos virar. E o papai vai trocar os sucos. Será que agora vai ter só coisa boa? Vai, quero ver se vai ser legal. Pode ser, ou todos ruins. Boa! Ah, não. Fala isso, pelo meu Deus. Ai, eu estou torcendo para que seja bom. Pois é. Será que vai ser bom? Principalmente eu, para dar uma equilibrada. Olha, por enquanto está um a zero. Eu estou ganhando. Vamos ver se a Nath vai ganhar. Esse aqui tem algumas pessoas que gostam muito. O que será que é? Suco de feijão. Alguém está tomando suco de feijão? Não? Alguém vai provar. Quem será? É o seu, tá? Eu? Essa você vai começar. Tá. Não, você pega a garotizana. Ganhei. Não, quem ganhou, escolhe. Então você faz. Eu não lembro qual canuda eu coloquei na última. Peraí. Eu troquei tudo as cores. Peraí, peraí. Não pode cheirar. Pelo que eu estou sentindo, eu acho que não tem coisa ruim. Oh, eu vou pegar o do meio. E a Milena? Qual a trocar? E a Milena? Eu vou pegar o verde. Que está do meu lado. Certeza? Não começa! Sim, sim, sim. Se for pela cor daí. Um, dois. Tá, peraí. Ah, eu vou pegar o perularado. Peraí. Não sobe. Vai, puxa. Não estou indo. Puxa com força. Isso. O que é? O que é? O que é? O que é? Toma! Quer saber? Tem que tomar. Oi! Tá na minha vez. A mãe da Nath nunca mais ia deixar ela gravar o vídeo de cabelo. Por que isso sempre acontece comigo? Tem três escolhas, Nath. Tu escolhe o sempre. O levo de abacaxi! Toma o outro, Nath. É o meu suco favorito. Toma o outro, Nath. Oi, Nath. O que que era, Nath? O que que era, Nath, o teu? Não sei. Me prova o dela pra você saber o que é. Descubra o que é. O outro é a pior. O outro é a pior. Não, a Milena toma isso aí. Toma? Vamos ver se descobre o que que é. Feijão batido. Ah! Você deu feijão! Ela toma no restaurante lá. É bom, Nath. É bom, Nath. Mas é que a gente não sabe o que que é. Dá um suco. E agora é a terceira rodada. Dizem que a terceira vez é a melhor. Então vamos ver se dessa vez a Nath vai pegar alguma coisa boa. Nath, né? É. Porque a gente tava aqui mexendo em slime. Enquanto... Ah tá, a gente já tá virada, né mãe? Sim, tá chegando. A gente tá mexendo em uma slime flocos. Espera aí, pega a metade. Ah, gente. Tá muito bom. A gente tava mexendo na slime. Agora eu vou fazer um super especial que é leite em pó com 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 alho. Ficou. Ai, vai ficar uma delícia. Shhh. Deu. Pronto. Vamos guardar a slime. E aí, Nath? Vai lá. Será que você vai pegar uma coisa boa? Vamos lá. Vamos tirar a pedra do seu produto. Vai. Ganhei. Ai. Eu escolho você começar. Porque todas as vezes que eu comecei eu me dei mal, né? Então vamos ver. Tá. Eu vou pegar o amarelo. Porque o amarelo combina com a minha blusa que é amarelo. Tá bem. Tem na ver. E eu vou pegar o azul. Porque eu aqui tô com a blusa em azul. Eu não sei. A gente já inventou. Vamos lá então. Você tem uma chance pra trocar. Uma chance pra vocês não vai dar pra trocar, entendeu? Pra vocês trocarem. Porque antes foi muito ruim, né? Então... Você tem uma chance pra trocar. Se você quiser trocar. Esse vai ter pior ainda. É... Vocês podem pensar... Repensar... Analisar... E decidir. Tan tan tan... Tá, então a gente... Tá, não quiser tro... Quisera trocar? Não, deixa assim, então. Calma! Ah tá! Entendeu? Tá, a gente não quer trocar. Isso. Não quer trocar. Então vai. A Milena começa, então. Você começa... Não, eu comecei escolhendo você começar. Ou podia fazer assim Ou pode escolher dois copos Não, tá bom assim, vai lá Vai lá que eu quero ver A Mami começa Tem certeza? Para mãe Mami não correu, dá o espaço pra ela correr Um, vai Um, dois, três E tem certeza? É bom? Não Foi a Nath que você deu outra Nath, nós temos a chance da ti Vai, agora não tem mais tempo pra te trocar Tem certeza Nath? Não quer trocar? Nenhuma Tem certeza? Esse é o prédio de todos Nath, tem certeza que não quer trocar? Não, é bom É bom É bom E o que é o outro? Não pode dizer, porque vai pra próxima rodada A última rodada Tá, galera, vamos para a última rodada E tá três contra um Ó, Tati Tá bom Vamos lá a gente Foi Posso virar? Pode Pronto Já estamos prontas E Nath Pera a batizera, vai Pera, papel, tisera Há Você começa Você começa escolhendo É bom Ah, galerinha Não, pera aí, deixa Continua que eu vou falar depois Tá Eu vou querer O notário tem dois iguais agora pra confundir Não, calma Calma Entendeu? Eu vou querer Vou querer esse aqui Esse aqui E eu vou querer Tô nervosa Eu vou querer Blá, blá, blá Vou querer um Tá, Nath, vai Não, calma Se a Nath tomar pra ver Vai que ela tirou Não, não deixa tomar Tem que marcar É Senão não tem graça Eu quero Depois não pode trocar daí Vai, Mí, rápido As pessoas O azul Então Vocês tem certeza As duas tem certeza Não, mas Não Não, vocês tem certeza Vocês não querem trocar Não Vocês não querem trocar Não querem trocar Calma Tá, vai Toma então Vai Eu vou pensar se eu vou trocar ou não Calma Não, antes da Nath tomar Tem que trocar Tá, calma Deixa eu pensar Minha barriga diz Troca Não, eu vou deixar Então vai A minha tem que ser na mal também Vai lá Não, eu quero trocar Ai, troca ou não troca Deixa a Nath tomar primeiro Daí ela pode escolher Não, não, não Tá, Nath toma Não, não pode Não, não, só tem graça Se a Nath é ruim Daí ela já não Não, não tem graça E se não for ruim E se não for ruim Daí ela pode trocar ou não Não, mas não pode Vai lá, Nath, toma Tá Tem que ter uma novidade pra contar, né, Mí Antes Toma Depois, depois Calma Ai Tem certeza, Nath? Vai um chute Ai É bom Sobrou a Flamengo Ai, tô com medo, Nath Tá, cá Se esse foi bom Um desse deu ruim Únido, Nith Sala Meningo Eu Você Galerinha Tem uma novidade pra contar pra você Sim, eu estou enrolando Mas essa novidade é muito boa Gente, se você quer saber Uma baita Mais uma baita Numa novidade que vai sair Logo, logo aí Pelo canal Pelo Instagram Qual é o nome do meu Instagram Que tá Arroba Que eu tô enrolando Aqui na tela Pra você lá me seguir Que vai sair novidade Logo, logo Galerinha Então me sigam lá E fiquem ligadinhos Porque vai sair uma novidade Muito legal A Nath já sabe E quero ver se um Que vocês Vai saber No exato momento Que eu postar Lá no meu Instagram Mas vai ser durante Eu vou Vou dando aquele charme Que eu tô fazendo agora Porque eu tô com medo De tomar Tá, calma Eu vou trocar Eu vou trocar Porque Porque seria óbvio Se eles colocassem A coisa ruim No mundo diferente Acho que é isso Não sei, tá, vai Abre o espaço Pra ela correr Calma, calma Não fica aí Porque se eu vou Vou atrofilar Fica pra lá Fica pra um lugar Pra eu correr Ah, você deu bem Leite em pó Com, 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 com Alho Vamos ver se ela vai ver O que que é Ela vai descobrir o que que é O outro é bom Quanto que a Milena A Milena Quanto a Milena vomita Lá no banheiro Pois é Eu vou ficar aqui Acho que o da Milena ganhou Ganhou dos teus dois juntos É Conta o que que é O que que é Tem outro pra te tomar Pra limpar a boca Toma o amarelinho O que que é Toma o amarelinho Qual é bom Esses dois, né De onde que O meu é de melancia Morango 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 E o teu que que era, filha Ainda te ficou Tinha gengibre Gengibre nenhum Alho, alho, alho Alho e tinha queijo Não, é leite 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 Alho com leite Bate velado com leite Não é isso que tem que dar Que diz que dá dor de barriga Não, isso é bom pra gripe Não, mata pernas É, mata Mata o labriga Gente, então Então É assim que a gente finaliza o vídeo Eu daqui a pouco vou dar Não vou vomitar Que horror não Não vai dar Acho que a gente conseguiu Três vezes Tomar coisa ruim Foi só duas Foi três Aí foi duas Como tu conseguiu duas vezes Tomar coisa ruim Cebola Não sei Mas cebola foi pior O feijão Era feijão batido? Não era tão ruim Mas cebola Tá Gente E a pontuação ficou Eu ganhei Eu fiz Três rodadas boas E uma ruim E a Nath fez duas boas E duas ruins Então fica dois a três Eu ganhei Mas tadinha a Nath Gente Acho que ela ganhou Só por mérito Porque a gente Eu queria ter dividido Ah, não sei Mas eu amei esse desafio Quer dividir com ela? Toma mais uma vez Não, obrigada Obrigada E se você gostou desse vídeo Não se esquece De deixar o seu like Deixa muito o seu like Pra eu saber Que você tá gostando desse vídeo Não se esquece De se inscrever aqui No nosso canal E ativar o sininho Das notificações Pra não perder nenhum vídeo Que eu sei Que os nanáspicos de plantão Já fizeram isso E eu amo muito você, gente Eu quero agradecer Sempre E sempre agradeço A todo o carinho Que você tem por mim E eu quero dizer Que você não precisa De vergonha Na hora de me encontrar na rua Já tive várias Várias vezes Que as crianças tinham vergonha Então não precisa ter vergonha Chega na rua Fala comigo A gente tira uma foto Bate um papo E é isso, gente Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Dá joinha pra mileninha E faça parte da nossa turminha Aperte no botão da notificação E venha ser um milenático de plantão E pra finalizar De um jeito bem legal Não se esqueça De se inscrever no canal Uau!